Música Oi Tá, firma aí Quem é esse? Esse é o Vinicius E aquele? Ali é o Toshi, o Flavio E ali é o Kleber E aqui é uma TR4 Que está ficando turbo Tadam! Olha o intercooler Nossa Vinicius, derrubou O Vinicius derrubou o suporte Olha lá, o TR4 turbo Sobe no degrauzinho Aqui tem o coletor de escape Vamos tirar o pedaço do intake Que a gente estava fazendo Coletor de escape Turbina Válvula wash gate Integrada na caixa quente da turbina Ixi, vai dar o que falar isso aí Aqui ó Um coletor de escape de inox Linha economy Deixa eu limpar a lente Linha economy Ó O downpipe tá ali? Não, tá sem andar Não, tá lá o downpipe Tá lá Nossa, o tubo fugiu Isso são vídeos espontâneos Faz o intake Olha o intake que a gente estava fazendo Vai aqui Pega ele aqui, segura o contrário Vai usar o filtro original Certo? Aí vai ligado aqui Deixa eu mudar aqui de posição E vai entrar aqui ó Ó o serviço de solda Certo? Pra ligar na turbina E vai nascer E vai nascer uma TR4 turbo Bacana Mais uma delas É... O intercooler a gente tá posicionando aqui Olha o tamanhão dele aqui Ainda falta radiador de óleo Ainda falta tudo pra apontar aqui Mas é isso Já tá até com a injeção montada Deixa eu ver se dá pra mostrar aqui a injeção Ixi, tá tudo aberto ainda Mas o módulo já tá aqui ó Ela já liga E funciona Na... Injeção programável já Ah, achei o pedacinho da Wastgate aqui ó Olha que bonitinha Tudo de inox Essa é a saídinha aqui da Wastgate Tudo inox Até os parafusos que a gente usa ó Todos de inox Poxa, podia fazer menos barulho aí né? Eu tô gravando O rádio tá ligado Tudo errado Olha isso A fluente de inox Olha que coisa linda Bom, não dá muito certo aqui Mas... O foco tá uma bosta Acho que eu não posso falar isso Mas dia a dia Ah, aqui é a... O paraíso das coisas de solda Ó Nossa máquina velha de guerra Cheia de upgrades ó Esse aqui ó É... É... O sistema de radiador de água dela E aqui eu tava terminando de soldar as peças Ó só, se liga aquilo louco A plaquinha de inox ó Essa aqui é a nossa mesinha de solda Parrudo Olha ó Tem umas flanges de VR6 Aqui de inox Que a gente tava fazendo E por aí vai Dia a dia da oficina E aí E aí E aí